O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Essa é uma das frases mais faladas nas empresas hoje em dia e com razão. Pensando nisso, os quatro artigos fundamentais do criador do Balance Scorecards foram reunidos no livro Kaplan e Norton na prática. Sua missão é ajudar os gerentes a manter o controle sobre a complexidade das empresas. Essa metodologia revela quais indicadores impulsionam o desempenho empresarial e auxilia no mapeamento da estratégia e identificação dos problemas. No entanto, quando analisamos alguns indicadores isolados, como ROE e lucro, podemos obter sinais falsos. Nesse caso, o todo é maior que a soma das partes e o Balance Scorecards interconecta as métricas. Esses indicadores, também conhecidos como KPIs, são analisados sob a perspectiva financeira e operacional, dando ao gestor uma visão global enquanto restrige o número de indicadores para evitar o excesso de informações. O primeiro grupo a ser analisado é a perspectiva dos clientes e a principal pergunta feita é como eles nos veem. Para facilitar, vamos nos concentrar em quatro critérios básicos. Primeiro, como somos vistos em relação aos prazos. Segundo, e em relação à qualidade. Terceiro, como nosso desempenho e serviços são percebidos. E quarto, o que acham de nossos custos. Cada um desses itens devem ter metas definidas, que depois devem ser convertidas em indicadores para serem acompanhados, lembrando que tudo deve ser analisado sob o olhar do cliente e não do nosso. A segunda perspectiva a ser analisada é a interna. A pergunta que resume essa preocupação é em que devemos ser excelentes. Para que o cliente seja bem atendido, muitas coisas precisam acontecer nos bastidores, através de processos bem montados. A terceira perspectiva é a da inovação e do aprendizado. Será que seremos capazes de continuar melhorando e criando valor? De nada adianta atender bem o cliente, ter processos internos bem redondos e não pensar em inovação no futuro. Quem faz isso corre o sério risco de se tornar obsoleto e perder mercado. A última perspectiva é a financeira. Nela, mostramos como a empresa parece perante os acionistas. Bons produtos e serviços trazem dinheiro, ajudando na criação de melhores produtos e serviços num ciclo virtuoso. Por isso, o bom desempenho operacional precisa se refletir em um bom desempenho financeiro, para que a estratégia seja sustentável. Indicadores de rentabilidade, crescimento, produtividade e aumento de valor da empresa ajudam a provar que as decisões estratégicas estão surtindo efeito, mesmo que os resultados venham apenas no médio e no longo prazo. Atualmente, os gerentes reconhecem a importância dos indicadores, mas dificilmente pensam na mensuração como parte essencial da estratégia. Graças ao Scorecard, o gestor consegue visualizar toda a estratégia de uma unidade de negócios através de 15 ou 20 indicadores, além de definir e comunicar as prioridades da empresa aos colaboradores, acionistas e clientes. A visualização integrada dos indicadores é tão poderosa que pode ajudar até no processo de fusão entre duas empresas, auxiliando ambas a falarem a mesma língua estratégica e operacionalmente. O projeto típico de implantação do Balance Scorecard possui oito etapas básicas. Primeira, preparação. Nessa fase, se define quais unidades de negócio precisam de um Scorecard, em geral, as que possuem seus próprios clientes, canais de distribuição, instalações de produção e indicadores de desempenho financeiro. Segunda, entrevistas. Os gerentes recebem materiais de apoio e documentos que descrevam a missão e estratégia da empresa. Depois, um facilitador usa entrevista para ouvir sugestões de indicadores. Terceira, workshop executivo. O grupo discute a missão e a proposta de estratégia, até chegar num consenso. Quarta, na quarta etapa, se faz uma segunda rodada de entrevistas. É mostrado o resultado consolidado do workshop e se pede opiniões sobre a implementação do Scorecard. Quinta, agora é hora de fazer uma segunda rodada do workshop executivo. Onde se envolve mais pessoas abaixo dos gerentes. São debatidos a missão, visão e o balance scorecard experimental. Também é hora de discutir os indicadores, plano de ação e metas para cada indicador. Sexta, terceira rodada de workshop executivo. Onde se revisa o que foi discutido nos anteriores. São decididos planos de ação para cumprir as metas e como o Scorecard será divulgado entre os empregados. Na sétima etapa, é hora de conectar os indicadores a softwares para facilitar o controle. E na última etapa, são feitas revisões periódicas através de relatórios com os indicadores, para saber se a estratégia está caminhando como esperado. Como vimos, a elaboração e gestão da estratégia são processos trabalhosos e complexos. E existem quatro atitudes muito importantes. Em primeiro lugar, é preciso saber traduzir a visão de uma forma específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. E toda essa construção precisa ser fruto de um consenso. Segundo, comunicação e conexão. O projeto precisa envolver e sensibilizar a todos, sendo ensinado de forma didática e trazendo um plano que conecte as recompensas com os indicadores de desempenho. Terceiro, planejamento de negócios integrado com o plano financeiro, com metas bem definidas. E quarto, feedback e aprendizado constantes, garantindo a revisão da estratégia. O Balance Scorecards consegue dizer à empresa o que a equipe vai precisar para inovar, trazendo valor para os clientes e, consequentemente, aos acionistas. Coloca no centro a estratégia e a visão, e não apenas o micro-gerenciamento. Faça o exercício de definir um plano estratégico em sua empresa e será muito mais fácil chegar lá com indicadores bem definidos. Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso! E aí E aí E aí E aí Obrigado.